Olá, amigos! Muito bom dia a todos! AgroLink News no ar hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022 e o seu podcast diário do agronegócio já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta terça-feira nós vamos falar sobre o crescimento na produção de grãos no estado de Goiás. Também vamos falar sobre as relações comerciais do agro-brasileiro envolvendo o Irã. Ainda vamos trazer a previsão do tempo, os destaques do mercado agrícola e também do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você já sabe, você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Destaco ainda que a Nissan Frontier foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E nesta terça-feira eu trago aqui as principais manchetes do nosso portal. Na soja, o ritmo de colheita está aumentando, porém o CPI aponta que a comercialização está em baixa. A China também cancelou navios de soja brasileira. Diversos esmagadores anunciam estar fora das vendas nesta semana. No milho, o grão tem uma semana de recuo nos preços. A saca foi negociada pouco acima de R$ 96, isso na semana passada. E na pecuária, o mercado de genética bovina cresceu mais de 21% em 2021. Foram mais de 21 milhões de doses vendidas no ano passado. Estes e outros destaques você pode conferir lá em agrolink.com.br. E o Agrolink News desta terça-feira abre falando sobre os trabalhos de colheita da soja. O ritmo deste ano já é o melhor do que o registrado no mesmo período do ano de 2021. Os trabalhos de colheita no campo foram acompanhados de perto pela repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. A colheita da soja teve um avanço e já alcança 33% da área plantada no Brasil. O levantamento feito pela AG Rural apontou um avanço de nove pontos percentuais em relação à semana anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado é mais do que o dobro, já que nessa mesma época do ano, 15% da área plantada havia sido colhida. Outra produção que avança na colheita é a do milho, que chegou a 29% da área cultivada na região centro-sul do país. No mesmo período de 2021, 22% da área havia sido colhida. Os números completos estão disponíveis no portal AgroLink. Elisa Malicheski, direto do portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado, Elisa, pelas informações. Vamos agora para o estado de Goiás. Um dos grandes produtores agrícolas do Brasil, os goianos, devem registrar um aumento de 21% na safra de grãos neste ciclo 21-22. Para falarmos mais sobre estes resultados e saber um pouco mais a respeito do agronegócio goiano, eu converso agora com o presidente da Emater de Goiás, Pedro Leonardo Rezende. Inicialmente, muito obrigado por essa entrevista. O presidente da Emater está ampliando o Centro de Tecnologia e Capacitação. O que isso representa para o agronegócio aí no estado? O Centro de Tecnologia e Capacitação da Emater é uma estrutura dedicada à realização de cursos e treinamentos voltados às cadeias produtivas da agricultura familiar de Goiás. A nossa expectativa é que a gente possa realizar aqui nessa nova estrutura que está sendo inaugurada. Cursos de qualificação de extensionistas da Emater e também dos técnicos do setor privado. Uma estrutura com alojamento, onde os produtores e os técnicos poderão permanecer alojados durante todo o período dos treinamentos. Também com uma estrutura de biblioteca, onde os produtores poderão ter acesso a todo o material literário com temas voltados às cadeias produtivas da agricultura familiar. Também uma área de tecnologia, onde os produtores poderão realizar cursos de inclusão digital aderentes às cadeias produtivas da agricultura familiar. Agora, presidente, hoje quais são os principais serviços prestados pela Emater em Goiás? A Emater trabalha com os processos pesquisa agropecuária e extensão rural. Na pesquisa agropecuária, o nosso objetivo institucional é desenvolver soluções e tecnologias aplicáveis às realidades produtivas da agricultura familiar de Goiás. Na extensão rural, a gente busca estender todo esse conhecimento aos produtores da agricultura familiar, sobretudo às populações rurais de baixa renda. O objetivo da extensão rural é a promoção da inclusão produtiva desses produtores através da execução das políticas públicas de apoio à agricultura familiar, como o crédito rural, o apoio à comercialização, ao cooperativismo, ao associativismo e outras políticas públicas que são executadas através das metodologias da extensão rural. Sim, o ES também deve registrar um aumento de 21% na safra de grãos neste atual ciclo. Qual é a participação, presidente da Emater, nesta produção? A participação da Emater no aumento da safra de grãos é significativa na medida em que as tecnologias que foram concebidas e difundidas pela Emater durante os 60 anos de história dessa instituição tiveram uma participação efetiva em tecnologias que hoje já são consolidadas, como o plantio direto, como a utilização de solos do cerrado goiano, além de outras tecnologias que foram fundamentais para a consolidação do Estado de Goiás como um grande produtor de grãos no cenário agrícola do país e do mundo. Nós estamos conversando com o presidente da Emater de Goiás, Pedro Leonardo Rezende. Agora, presidente, falando sobre o café. A produção goiana também deve registrar um aumento superior a 6% nesta safra. Que avaliação a entidade pode fazer a respeito desta produção, desta cultura? Com relação à produção goiana do café, o que a gente tem observado é que cada vez mais essa cadeia produtiva tem sido operacionalizada, inclusive nas propriedades rurais da agricultura familiar de Goiás. O café tem vivenciado um período extremamente positivo do ponto de vista econômico. O que a gente tem observado são preços extremamente atrativos nos mercados consumidores. Esses mercados são cada vez mais exigentes do ponto de vista de qualidade. Então, o potencial que a gente tem, a grande oportunidade é produzir um café com uma qualidade superior dentro das pequenas propriedades rurais, tendo como resultado final mais uma alternativa na melhoria de renda do produtor rural. E por fim, como o senhor avalia o setor agropecuário como um todo aí no estado, que vem, inclusive de forma recorrente, registrando um aumento significativo na criação de vagas formais de trabalho? O agronegócio de Goiás e do país, de maneira geral, tem vivido uma fase extremamente positiva, onde todos os indicadores econômicos demonstram essa fase extremamente promissora. O saldo da balança comercial tem apresentado sucessivos recordes, sendo que no último exercício foi alcançado o recorde de mais de 800 milhões de reais em exportações. E isso se deve principalmente às commodities agrícolas, principalmente ao complexo soja, que cada vez mais tem sido o grande responsável pelo superávit da balança comercial. Mas outros indicadores também têm demonstrado essa punjança do agronegócio brasileiro, como, por exemplo, o saldo de empregos, foi o setor da economia que mais contratou no último ano, e mesmo diante de um cenário de pandemia, em que todos os outros setores econômicos demitiram mais do que contrataram, ao contrário disso, o agronegócio contratou mais do que demitiu, apresentando um resultado positivo no saldo de empregos. Então isso demonstra a relevância do agronegócio na recuperação econômica do estado de Goiás e do país de maneira geral. Este, então, o presidente Pedro Leonardo Rezende, comandante da EMATER no estado de Goiás. Agora, vamos saber como fica a previsão do tempo. Vamos até o portal agrolink barra agrotempo. Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, temos boas notícias para algumas regiões do país. A primeira delas é que as chuvas seguem com uma tendência de diminuição sobre o centro-oeste e sudeste, o que poderá favorecer mais janelas de trabalho no campo, possibilitando um maior avanço na colheita da soja nesta safra de 2021-2022. A outra boa notícia é que choveu em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Nas 24 horas do dia anterior, tivemos acumulados acima dos 20 milímetros em Erechim e acima dos 30 milímetros em Teutônia. Claro, isso não resolve a situação da estiagem, mas pode, por exemplo, ajudar na recuperação de pastagens para o gado leiteiro. E nesta terça-feira, seguimos com este padrão. Chuvas um pouco mais brandas sobre a faixa central do país e a possibilidade de pancadas sobre a região sul. O que está promovendo essa condição de chuvas lá na região sul é a presença de uma área de baixa pressão na costa sul do Brasil, na altura do Uruguai. Isso vai favorecer aqueles temporais de verão. As chuvas vão ocorrer de forma isolada e mal distribuída, mas podem ocorrer. A princípio, temos chuvas na metade norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e de maneira mais esparça sobre o Paraná. Com Lucas, no sudeste, o corredor de umidade continua ativo, mas os volumes previstos são bem menores do que a gente veio acompanhando aí nesses últimos dias. E este comportamento vale para a região centro-oeste também. A ressalva vai para o extremo norte do Mato Grosso, onde pode chover forte. Agora, em toda a região norte, as chuvas ganham mais abrangência e também mais intensidade sobre o oeste do Amazonas e oeste do Pará. E no Mato Piba, temos uma diminuição das chuvas no oeste e sul da Bahia, ao passo que elas ficam melhor distribuídas sobre o Tocantins e Maranhão. Outro ponto de destaque nesta terça-feira, Lucas, fica para as temperaturas. Elas estão seguindo um padrão de gradativa e elevação e que, com a grande quantidade de umidade no ar, pode causar aquela sensação de abafamento e um aumento no desconforto térmico. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça-feira. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre política internacional. Ainda falando sobre a viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Irã. No último dia de encontro, Tereza Cristina alinhou um acordo com o país do Golfo Pérsico para diversificar o comércio entre as duas nações. Mais detalhes a gente acompanha na reportagem de Sérgio Pastor. Em reunião bilateral realizada em Terã neste sábado, A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o ministro da Agricultura do Irã, Sayed Javadi, firmaram o compromisso de aumentar e diversificar a exportação de alimentos, commodities agrícolas e material genético do Brasil para o Irã e de produtos agrícolas e fertilizantes do Irã para o Brasil. Eles também reforçaram o potencial de outros produtos, como frutas, secas, pistache, trigo e açafrão pelo lado iraniano, algodão, arroz e açúcar pelo brasileiro. No último dia da sua visita ao Irã, Tereza Cristina disse que muitos produtos iranianos podem ter boa aceitação pelos brasileiros, como conservas, frutas e azeite de oliva. Azeite de oliva também é um produto muito consumido no Brasil, aqui também nós podemos discutir, e vários produtos processados, como o pico, acham que teriam uma grande aceitação no mercado brasileiro. Agora, nós precisamos nos conhecer mais. Nós precisamos que os empresários iranianos vão ao Brasil levar os seus produtos em feiras, experimentados, enfim, fazer esse conhecimento. Ela também comemorou a possibilidade de ampliar a exportação de ureia iraniana para o Brasil, anunciada ontem. Eu fico muito feliz de saber que nós temos um potencial para chegar até 2 milhões de toneladas, isso é muito importante para a agricultura brasileira. Os dois ministros se comprometeram a apoiar a atração de investimentos, joint ventures e a implementação de projetos agrícolas de empresas de ambos os países. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Mais uma boa notícia vinda do Agronegócio Brasileiro, parceria entre Brasil e Irã. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 99,00 em Campinas, São Paulo, R$ 98,00 é o preço do milho em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 96,00 em Cascavel, no Paraná, em Rio Verde e Goiás, R$ 93,50. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho